Na tarde deste sábado, 15 de julho de 2017, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, visitou o hospital deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Mairi. Estavam presentes o prefeito Jobop, o vice-prefeito Gustavo, a secretária de Saúde Silvia Carneiro, demais secretários, o deputado federal Daniel Almeida, a deputada estadual Neuza Cadore, vereadores e representantes de outros municípios. A Dilson, diretor administrativo do hospital, fala da importância da visita do secretário. Eu sou diretor administrativo, Duarte, diretor médico. Com relação à visita que nós tivemos hoje, é de fundamental importância, para que todos tenham ciência, que o hospital hoje faz a sua parte, na parte cirúrgica, na parte clínica, mas poderia ser feito mais, Para ser um hospital de referência, na parte das regiões circo-vizinhas, atendendo hoje cerca de 12 municípios, nós poderíamos aumentar o nosso volume cirúrgico. E para isso, nós precisaríamos do apoio da CESAB na parte de investimentos, para que isso possa acontecer. Para que a gente deixe de ser um hospital clínico e seja um hospital mais resolutivo na parte cirúrgica. Hoje é um dia importante para o nosso município de Mairi, que é um dia 15 de julho, onde nós aqui recebemos as visitas do nosso secretário de saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, onde vem aqui algumas indicações da população, referente ao hospital mairiense, onde nós todos temos entendimento sobre a estrutura do hospital, onde ele entrou, averigou ele e sua equipe, sua equipe de trabalho, averigou algumas salas, algumas salas de cirurgia, que tinha uma funcionando, outra não. E ele, nós estamos aqui hoje, junto com a deputada Neuza Cadório, nosso deputado Daniel Almeida, com o apoio do nosso governador Rui Costa, é que a gente está vendo aqui o que pode trazer melhor para esse hospital e pode atender bem aos pacientes, que tanto de Mairi como de outras cidades, círculo vizinho, onde tem também amigos, também prefeitos, que não tem condições lá de ter um hospital, de ter uma clínica para atender. A gente está aqui hoje conversando com o secretário, Dr. Fábio, que ele possa nos orientar e nos ajudar perante a CESAB lá, onde pode ser feito muito por Mairi na área da saúde, onde o pessoal tem tanta carência, onde tem muito deslocamento de Mairi, a Feira de Santana, a Salvador. E também, outro lado importante, nós conhecemos sobre o consórcio, o consórcio que vai existir aqui em 19 cidades. A gente também está feliz, estivemos lá no dia 13, em Jacobina, lá com o nosso amigo Luciano, que é o prefeito de Jacobina, a gente acionou a gente muito bem. Eu também aqui, nesse momento, fico feliz, vai ter que considerar o consórcio. E o consórcio, na realidade, é muito importante para a gente. As 19 cidades que estão aí incorporadas a ter o consórcio, também pode ter a saúde de Mairi também, junto com o consórcio. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A esperança nossa é que venha um negócio, uma saúde melhor para o povo, que o pessoal vem sofrendo muito aqui na nossa região. Acho que junto com o deputado Daniel, a deputada Neuza, nosso governador Rui Costa, também dando todo apoio, e nossos vereadores, que estão todos presentes aqui hoje, que estiveram todos presentes também lá no consórcio, no dia 13, que esteve lá em Jacobina. Eu acho que a esperança nossa é que venha uma nova saúde para a nossa região. Estou aqui hoje em Mairi, a pedido do governador Rui Costa, para ver a situação do hospital e tentar ver de alguma forma que nós possamos aumentar a produção, a resolutividade e a complexidade dessa unidade hospitalar. Nós iremos aportar recursos aqui, trazendo mais equipamentos para abrir mais uma sala de cirurgia, mudar o perfil de atendimento, que é muito clínico, e torna ele mais cirúrgico, incluindo também os partos cirúrgicos por cesárea, que passarão a ser feitos em uma maior quantidade aqui na região. Propus ao prefeito que nós reuníssemos os dez prefeitos, as dez prefeituras, que usam o hospital de Mairi, para que, através do consórcio, nós possamos transferir a gestão da unidade para os prefeitos. O governo do estado quer entregar para o consórcio a supervisão direta dessa unidade hospitalar e continuar repassando os recursos, mas que a gestão seja feita direta por quem está fazendo o uso do hospital, que, no caso, são as prefeituras aqui no entorno de Mairi. Nós estamos em Mairi acompanhando o prefeito Jobop, vemos a convite dele, e o prefeito Jobop traz uma preocupação que eu acho muito importante para a gestão pública, que é a questão da saúde. Tem um hospital regional aqui em Mairi, e o prefeito abriu uma discussão com a Secretaria Estadual de Saúde para dar maior funcionabilidade e para, de fato, tornar o hospital de Mairi um equipamento importante. São dez municípios atendidos aqui, e o prefeito convocou o secretário de saúde. Ele está aqui com a gente hoje, com algumas lideranças da região, dando início a essa conversa importante. Estamos aqui também com o deputado Daniel Almeida, e eu espero que, juntos, a gente possa garantir que esse diálogo aconteça e que seja encontrada a melhor solução para que, na região, o consórcio de saúde possibilite um novo tempo na saúde. E esse hospital precisa ser melhor aproveitado, ter apoio do Estado e dar a resposta que a nossa população precisa. Olha, eu estou muito feliz em estar aqui com o secretário da Saúde, que veio a meu convite, a convite do prefeito Jobop, da deputada Neuza, para, visitando o hospital, entender o significado que ele tem para Mairi e para a região. Esse hospital é um patrimônio do município e da região e ele precisa ser revitalizado, ele precisa ser utilizado de forma adequada. É isso que nós queremos que o secretário compreenda. É preciso modernizá-lo, trazer mais equipamentos, cuidar da estrutura física do hospital, ampliar a oferta de serviços. E o secretário sai daqui com esse compromisso de, num tempo curto, reunir os prefeitos da região para definir a modelagem de gestão do hospital, para que ele seja mais eficiente, ele possa fazer cirurgias, ele possa fazer parto, ele possa tratar daqueles que demandam o serviço de saúde em Mairi e em toda a região. O secretário está fazendo um esforço de ordenar esse serviço de saúde com base nos consórcios. Ficou de chamar os prefeitos para decidir qual é o consórcio que pode se responsabilizar aqui. Nós temos consciência que o município de Mairi não tem condições de fazer a gestão sozinho, não tem capacidade financeira de fazer isso, mesmo que o prefeito quisesse fazer, mas a prefeitura tem a tarefa e a responsabilidade de pressionar, e eu estou junto com o prefeito nisso, o governo do estado, para garantir o atendimento desse serviço. Portanto, eu quero parabenizar os vereadores, a secretária de saúde, o prefeito, o vice-prefeito, toda a comunidade aqui que recebeu muito bem o secretário e, num tempo mais curto possível, a gente ter a resposta sobre um hospital moderno, eficiente e que possa atender bem a população. Obrigado.